Foi um trovão. Isso quer dizer que atormenta-se a vizinha. Ah, sim. Bãos ao alto! Um movimento em falso e é um disparo! Eu nem sabia que estava carregando. Não seja tonto. Isso aí foi um trovão. Isso quer dizer que a vizinha se atormenta. O quê? Atormenta-se a vizinha. Isso, 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 isso. O que você quer dizer é que vai chover. Isso, 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 isso. Pois coitado do seu barriga, né? Por quê? Ah, por quê? Porque cai mais pingos nele do que nos outros. É mesmo! Com todo aquele volume. Em compensação, no seu pai não cai nenhum pingo. Por quê? Sim, porque para uma gotinha acertar nele é preciso que caia exatamente no lugar do seu país caro. E é mesmo! O seu Madruga é tão magro que devia trabalhar lavando mangueiras, só que por dentro. O que disse? É que o seu Madruga tá tão magro que... Rico, se eu te belisco, você conta pra sua mãe, não? Pois sim! E sem dúvida, sua mãe vem aqui e me dá uma bofetada. Pois sim! E a bofetada vai me causar dor, não é? Pois sim! Mas a dor da bofetada não vai te tirar a dor do beliscão. Pois não! Vale a pena! Pois sim! Doeu, mas não foi tanto assim! Ah, não? Não! Vamos ver agora! Doeu, mas não foi tanto assim! Muito bem, muito bem! Não, não, não! Muito bem! Tem uma explicação! Doeu, mas não doeu tanto assim! Ah, é? Pois vamos ver agora! Tesouro! Mamãe! Doeu, mas não foi tanto assim! Ih, você! Cala essa boca!